Na passada quinta-feira, a Câmara Municipal do Porto Santo recebeu alguns eurodeputados. O principal assunto discutido foi a situação dos transportes na nossa ilha. Agradeço em meu nome e em nome de todos os portosantenses a vossa vinda à nossa ilha, à nossa bela ilha do Porto Santo. O facto que muito nos honra e engrandece e nos traz a esperança de obtermos brevemente as soluções para o grave problema da nossa dupla insularidade. Estamos hoje aqui reunidos para abordar o tema de transportes de e para o Porto Santo, de e para esta belíssima ilha, sendo este encontro com esta delegação do Parlamento Europeu resultado das nossas solicitações e anseios, que, aquando da minha ida com os autárquicos a Bruxelas no mês passado de janeiro, fiz valer, junto das entidades europeias competentes, para, através da sua visita ao Porto Santo, poderem constatar as reais dificuldades que se verificam atualmente ao nível dos transportes de e para a Ilha Dourado. O motivo pelo qual hoje aqui estamos não é para vocês nos ouvirem falar. O motivo pelo qual hoje aqui estamos é para que nós vos possamos ouvir aquilo que vocês têm a dizer, aquelas que são as vossas queixas, os vossos anseios, as vossas pretensões. Aquilo que puseram em tempos em carta, queixando-se do isolamento a que o Porto Santo estava votado, eu fiz questão e fiz tudo o que estava ao meu alcance para que esta delegação não ficasse apenas pelo Funchal e viesse ao Porto Santo, para que vocês, de viva voz, ao vivo e a cores, lhes pudessem transmitir, porque eu sei que hoje não estamos aqui apenas de viagem, hoje estamos aqui a deixar uma semente. Uma semente que no futuro irá fortificar e vocês podem ter a certeza que estes meus colegas que hoje aqui estão, amanhã no Parlamento Europeu, quando estas matérias forem discutidas, terão certamente uma outra opinião, terão certamente uma outra experiência e terão, sobretudo, uma posição muito mais enriquecida e mais conhecedora daquelas que são as situações de que nós hoje aqui vamos falar. Lembramos e orgulhamos-nos dos novos horizontes que a ilha do Porto Santo abriu a Portugal e à Europa desde 1418, tendo sido o primeiro território europeu fora das fronteiras continentais tradicionais e tudo faremos para que a pátria e a Europa não nos esqueçam neste momento de nevoeiro, pois tal como Fernando Pessoa, que usa esta expressão nevoeiro, vislumbramos uma chama impotência por debaixo das cinzas que não nos permite que desistamos do futuro. Nós não vamos desistir do futuro, apesar de tudo o que está a acontecer à nossa volta nos dizer que o melhor seria desistir desse futuro. Estou muito feliz de que vocês vêm hoje, para que vocês possam ver a nossa realidade e olhar para a nossa ilha abandonada. Nós sentimos que estamos abandonados. E se nós pertencemos à União Europeia, e o objetivo principal da União Europeia é dar as mesmas oportunidades iguales a todos os seus cidadãos. E se nós também pagamos as taxas e pertencemos à União Europeia, como o meu colega, Sr. Francisco, disse, que estamos no marco da União Europeia, mas devemos lembrar que foi aqui que nos damos os primeiros passos para o descobrimento do mundo. Porto Santo foi o primeiro descobrimento português de português, e é uma ilha de sobrevivência, nós somos sobreviventes, mas precisamos de melhores condições. Nós temos tudo aqui, nós comprometemos com vocês para trabalhar mais forte sobre o turismo, a publicidade. Nós estamos fazendo isso agora, estamos todos juntos, e estamos tentando fazer isso melhor, mas nós precisamos abrir as portas, por tanto, e por viajar, nós precisamos abrir essa oportunidade. E neste momento, nós sentimos que não temos isso. Como eles disseram, e você já percebeu que nós temos problemas sérios, nós precisamos começar primeiro com o objetivo vital aqui, o turismo e o transporte. E nós precisamos de sua ajuda. Eu moro em Lisboa por um ano, e eu consegui visitar alguns países, e isso foi muito, muito caro. E estar aqui é muito caro para ir para a pão, é uma ilha de relax, mas se você quiser ter mais cultura, e trazer as pessoas para o país, você precisa ter melhor transporte, um caro caro. e isso não é difícil, você só tem que querer isso. E eu digo isto com muita margura, eu não quero sair da minha ilha, porque, e criei família, como vocês todos, e tenho uma filhota, que é das coisas que mais me orgulho. Mas começo a pensar que, qual é o objetivo de viver cá nesta terra? Será que é ter tranquilidade, descanso, silêncio? E o resto, onde é que está a base? Tantos jovens como eu, estamos desempregados. E vamos ter que sair de cá. Porque, como a Sofia dizia, e eu não percebo muito inglês, mas entendi o que é que ela quis dizer, nós só precisamos de uma oportunidade. Uma oportunidade. Porque trabalhar nós sabemos. Nós não somos tão lentes, como dizem. Nós precisamos de uma oportunidade. Vocês façam a vossa parte, e nós vamos lutar para fazer a nossa. É só isso que pedimos. Não pedimos dinheiro, não pedimos nada. Tragam-me para cá, porque nós temos aqui uma mão de obra excelente. Temos grandes pessoas, grandes valores. Eu orgulho-me completamente de ser porto santo. Eu orgulho-me completamente de ser povo. Porque eu nunca fui estudar para a universidade, acabei a escola somente disso. Mas há uma coisa que eu tenho. É o contacto com os mais novos e com os mais velhos. E acho que isso é muito importante. Por isso eu digo, e é para concluir, porque eu não sou bom de palavras, sou bom a transmitir o que sinto somente. Por favor, mas mesmo por favor, não torne-os-te uma aldeia. Depende de vocês. Nós vamos fazer a nossa parte. A sério. Por favor. Obrigado. Neste momento temos só, pelas contas que eu faço de cabeça, não tenho ainda em mente, mas só do Pestana, Vila Baleira, do Grupo Sousa e do Hotel Porto Santo, já temos 5, 6, 7, 8 mil e 500 quartos, mais ou menos na ilha. Façam só as contas de quantos aviões é que são necessários para ter uma taxa de ocupação razoável para que o negócio destes empresários tenha algum sucesso. E, de facto, estamos a passar por esse problema. Nós estamos a fazer os possíveis para conseguir que a região também se dinamize a ajustar no Porto Santo em operações charter, mas isto só não chega. É preciso as cadeias regulares, é preciso que o transporte marítimo e irregular do continente e da madeira também funcione, e é impossível que os preços que são praticados, tanto a nível de mercaderias como a nível de passageiros, ouvirem a sustentabilidade entre os futuros. As pessoas que trabalham no Parlamento Europeu não vêm de outro planeta. Eles sabem a realidade muito bem. E a Europa, para mim, é uma parceria entre, como você disse, os níveis de política. Você não pode dizer, eu sou uma política no nível europeu, e eu não posso resolver o seu problema. Nós podemos resolver o problema, mas juntos. Com o governo local, com o governo regional, mas nós temos que trabalhar juntos. Então, para concluir, eu digo, eu sou muito confiante para o seu Brasil, porque você tem três muito importantes argumentos. O primeiro, nós vimos hoje, pioneiro a trabalho em energia, e eu acho que isso é parte do futuro. O segundo, nós vimos e vimos cada vez que você tem um clima, e você não pode ter uma legislação que vai dar um clima bom clima para uma região e não para outra. E a terceira coisa, que é o melhor, você tem o entusiasmo desse cara, e eu acho que esse é o seu real futuro. Obrigado.